Está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Seja muito bem-vindo, que bom ter a sua companhia e a sua audiência aqui com a gente aqui na Imagem TV. Hoje no programa a gente conversa com o deputado estadual que já foi vereador, já foi, tem terceiro mandato de deputado estadual, tem como maior bandeira a questão da saúde. Ele vai bater um papo com a gente no programa de hoje, doutor Hércules Silveira. O programa Jogo Limpo já está no ar. Fique ligadinho. E é isso, como nós anunciamos. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual, doutor Hércules Silveira, do PMDB. Doutor Hércules, bem-vindo, que bom tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Quero agradecer a você, o nosso programa Jogo Limpo e toda a sua equipe. Parabenizar por a eficiência e o alcance que tem esse programa tão importante para o nosso povo capixá. Muito obrigado, doutor Hércules. Falar um pouquinho sobre política, conversar um pouquinho com o senhor aqui sobre a situação da política. O senhor é que tem uma longa trajetória já na vida pública, já foi vereador lá em Vila Velha por cinco vezes, foi vereador em Cachoeira ainda como voluntário, porque ainda não tinha salário, não é isso, para vereador, não é isso? Na verdade, foi em 1970. Eu fui vereador no tempo que vereador não tinha salário, não que seja contra o salário do vereador. Todo político que trabalha muito merece ser remunerado. O sistema era esse, então, na verdade, eu me senti muito honrado em ser vereador. Na época, eu era motorista da ambulância, motorista do antigo Sandu, hoje é Samu. E o povo de Cachoeira me consagrou também com a maior votação naquela época, em 1970. Muito bacana. Depois de Cachoeira, foi ser vereador em Vila Velha. Foram cinco mandatos em Vila Velha, duas vezes presidente da Câmara, municipal de Vila Velha, e depois como deputado estadual. Você está no terceiro mandato já de deputado estadual, não é isso? É, terceiro de deputado estadual em Vila Velha. É sempre, quando não fui mais votado, quase sempre mais votado. Em 2014, em 2004, quando fui candidato a vereador pela última vez em Vila Velha, fui vereador mais votado também. Três vezes, deputado, todas as três vezes saí eleito de Vila Velha, a quem eu agradeço muito ao povo de Vila Velha, ao povo do Espírito Santo, mas especialmente a Vila Velha. E bem votado mesmo, doutor Hércules, nessa última eleição, só nessa última eleição, em 2014, teve quase 44 mil votos no Espírito Santo, mais de 36 mil votos só em Vila Velha. Uma votação expressiva, muito expressiva, não é? É, com certeza eu fico muito feliz em o povo ter esse carinho comigo. Mesmo porque em oito anos, a minha votação dobrou. Eu tive praticamente o dobro, foi 98,88% de aumento da minha votação da penúltima eleição para a última eleição. Então, eu quero agradecer mais uma vez o povo do Espírito Santo, especialmente o povo de Vila Velha. Agora, doutor Hércules, uma das suas principais, não a principal bandeira do senhor é a questão de saúde. O senhor já está até, inclusive está com o seu jaleco de médico, porque o senhor atua paralelamente com o mandato do deputado, com a sua carreira de médico, que não abandonou nunca, não é? Continua fazendo cirurgias, atendimentos, não é verdade? É, com certeza, eu continuo atendendo e medicina é minha paixão. Eu formei em direito primeiro, eu divulguei, mas queria ser médico. Então, eu entrei na escola de medicina com 33 anos, saí com 39. Então, eu não posso abandonar a medicina, porque é um juramento que eu fiz e que o povo nunca esqueceu de mim. E eu não posso esquecer do meu povo. Depois de formado todos os anos, eu fiz o seguinte, me formei em medicina. Sempre destinei um dia na semana para atender uma população carente. E depois continuei até que eu, até hoje, cresceu mais esse atendimento. Eu tenho uma obra social que eu venho atendendo a população, especialmente a população mais carente. E a maior bandeira, talvez a principal bandeira do senhor, né? Você realmente continua sendo a questão da saúde, a questão da saúde pública no estado. A gente vai falar sobre esse assunto também no programa. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre política ainda lá em Vila Velha, onde nós já falamos. O senhor teve uma votação muito expressiva, é o deputado estadual mais bem votado, mais votado lá de Vila Velha. É o deputado que representa, portanto, aquele município. E falando um pouco de eleição, de candidatura, o senhor já foi cotado algumas vezes para ser candidato a prefeito lá na cidade, no município. Teve o nome já ventilado para isso e demonstrou também uma vontade, talvez, de se candidatar. Mas na eleição anterior, o senhor apoiou o atual prefeito, o Rodney Miranda, foi eleito, que teve o apoio do senhor. E atualmente, na última eleição, apoiou o candidato Max Feita, que também foi eleito. Ou seja, mais uma vez, mostrando que o senhor realmente tem uma representação política grande. Os seus candidatos foram eleitos nas duas vezes. Falando um pouco do mandato, o atual mandato do Rodney Miranda. O senhor teve um desentendimento? Se desentendeu ou não gostou? Se afastou um pouco do mandato do atual prefeito? Como que foi essa situação? Na verdade, o Rodney é uma pessoa muito educada, é um prefeito, é uma pessoa séria. Mas o Rodney, ele não conseguiu falar com a população de Vila Velha. O Rodney foi um prefeito, ou ainda é um prefeito, que, na verdade, ele não andou na rua. O povo não sentiu o calor, a palavra do prefeito. A gente sabe a dificuldade que todo município tem. Vila Velha não poderia ser diferente. Mas o que eu me afastei do prefeito Rodney Miranda é exatamente porque ele se afastou do povo. Eu estou muito ligado ao povo. Eu fico muito direto atendendo a população, conversando com a população. E como ele teve esse afastamento, eu acabei me desvinculando do prefeito, da administração. E praticamente fiquei três anos sem ir à prefeitura. Eu sempre desejo, sempre desejei que ele fizesse um bom governo, sempre ajudei com verbas. E, ultimamente, inclusive, mandei para Vila Velha uma verba para comprar um castramóvel, que é o sonho dos protetores dos animais, eu também sou. E não tem nada de rancor, nada de divergência, só o estilo dele não é o estilo que eu esperava. E agora o Max Filho, que eu apoiei o Max Filho, eu espero e tenho visto que, realmente, ele tem feito um trabalho interessante. Já fez uma reunião com o segmento da educação, sindicato dos professores, com os diretores de escola, com os pedagogos e com a comunidade, no sentido de fazer o quê? Ouvir a população para que possa fazer, inicialmente, a indicação do diretor de escola, para um processo seletivo e, depois, naturalmente, fazer eleição direta para diretor de escola, conforme foi a campanha que ele prometeu. Então, por isso, eu vejo que existe uma abertura maior, uma participação efetiva da comunidade. É isso que eu sonhei, que o Rod fosse assim, mas que, infelizmente, é o estilo dele. Não estou falando mal, só estou dizendo que ele não foi aquilo que eu esperava e que a população de Vila Velha também esperava. Doutor Herrozes, e a sua vontade? O senhor ainda tem vontade de, um dia, se candidatar a prefeito? Tem essa vontade dentro do senhor? O senhor acha que prefere o legislativo no momento? Lógico, o senhor ainda tem o seu mandato, mas o senhor pensa ainda, um dia, se candidatar como prefeito também da cidade? Na verdade, o futuro a Deus pertence. E eu quero dizer o seguinte, eu não sei o que poderá acontecer no futuro. Eu quero, eu já falei com o Max, é comum o deputado, o político, falar, olha, eu te apoio, mas você me dá a X secretaria. Eu não fiz isso. Eu te apoio, mas eu quero que você faça um bom governo. Escale pessoas competentes, igual o Paulo Artung faz. Não escala perna de pau, escala craque, porque eu vou cobrar. Então, na verdade, vontade, quem é que não tem vontade de dirigir, administrar a sua cidade? Todos nós temos. Agora é preciso que a gente tenha a capacidade e o raciocínio de ver qual é a melhor oportunidade. Às vezes, agora, eu achei que fosse do Max, ele fez um acordo comigo. Max, se você for candidato, eu te apoio, voto em você e te apoio. E se eu for candidato, eu quero o seu apoio. Então, aconteceu que ele foi candidato e eu apoiei o Max fazendo esse acordo. E a única coisa que eu quero é que ele faça um bom governo, estarei ajudando com ideias e com cobranças também. Porque o amigo, o parceiro, ele não só bate palma, não. Ele chama atenção, ele critica, olha, esse passo aqui não está legal. Tá certo. Doutor Hércules, a gente vai para um rápido intervalo. A gente vai continuar a conversão política, vamos falar sobre a saúde também. O programa hoje inteiro com o deputado estadual mais votado de Vila Velha. Um dos mais votados do Espírito Santo, inclusive, com quase 44 mil votos. Deputado Hércules Silveira. Fique ligadinho no programa Jogo Limpo. A gente volta já, já. E a gente está de volta com o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Hoje recebendo o deputado estadual, doutor Hércules Silveira. Doutor Hércules, no primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre política, política de Vila Velha. Falando um pouco sobre a sua trajetória e também sobre a sua atuação lá em Vila Velha. Afinal, como será essa parceria com o prefeito eleito, Max Filho? Como foi com o Rodney e como será a partir do próximo ano, o novo mandato com o prefeito eleito, Max Filho? Foi ventilado também na imprensa que como o Max Filho deixa o seu mandato como deputado federal, o senhor poderia também ser candidato na próxima eleição a deputado federal, contando com o apoio do Max Filho. Houve essa conversa também com o deputado Max Filho, atual futuro prefeito, né? É, com certeza o Max Filho já colocou essa possibilidade. E eu disse o seguinte, é muito cedo para decidir essa questão de federal ou estadual. Na verdade, Vila Velha tem mais de 300 mil eleitores agora, terá muito mais daqui a dois anos. E quem será o herdeiro dos votos do Max Filho? Essa pergunta tem que ficar no ar, né? E não sou eu que vou responder. O tempo que vai dizer isso. Ademais, eu sou candidato a ajudar o Max Filho a fazer o melhor governo que Vila Velha já teve. Por que o melhor governo? Ele já foi prefeito duas vezes e ele aprendeu a ser prefeito. Quanto mais, é igual o jogador de futebol, quanto mais ele treina, mais ele joga melhor. O jogador de basquete, quanto mais ele treina jogar a bola na sexta, mais sexta ele faz. Então, eu tenho certeza que o Max, ele fará um bom governo, eu vou ajudar naquilo que eu puder. E farei questão, inclusive, de ajudar com algumas ideias na área da saúde, da assistência social também, que eu gosto muito, do meio ambiente. Ele já pegou essa questão do meio ambiente também, da questão da Videpa, do reflorestamento, do Parque Espera Maré. Enfim, ele já pegou também essa questão do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ajudar muito o Max nesse sentido. Na candidatura a deputado federal, também eu tenho que saber, perguntar ao meu grupo, meus amigos, a minha família, onde eu poderei desenvolver um mandato melhor. Onde eu poderei ser mais útil, na Assembleia Legislativa aqui do Espírito Santo ou em Brasília? Essa pergunta, quem vai dizer? São os meus amigos, as lideranças que me acompanham, a minha família, naturalmente, que vai dizer. Aqui você desempenha um trabalho melhor. Em Brasília, você poderá desempenhar um mandato que não seja da qualidade desse aqui. Então, o tempo vai dizer isso. Tá certo. Doutor Hércules, vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? Que, sem dúvida alguma, é a principal bandeira do senhor, do seu mandato, da sua trajetória política, na verdade. Inclusive, abrindo, antes de falar sobre saúde, vamos falar um pouquinho sobre esse lacinho. Está vendo que a gente está com o lacinho aqui, vermelho, na minha lapela. Doutor Hércules também está com o lacinho. Ele me deu aqui o lacinho. Esse lacinho simboliza o quê, doutor Hércules? Explica para o nosso telespectador. É, na verdade, esse lacinho vermelho simboliza a luta mundial contra a AIDS, que dia 1º de dezembro é o dia mundial da luta contra a AIDS. A AIDS tem aumentado muito, não só nos jovens, mas nas pessoas idosas também, por falta de preservativo. Então, essa luta já vem de muito tempo, de outras lutas que nós fazemos também, mas o mês de dezembro, e a fita vermelha simboliza a luta contra a AIDS. Então, estamos todos nessa campanha, continuando o dia 1º de dezembro, durante todo o mês de dezembro, essa campanha contra a AIDS, que todos possam usar preservativos, realmente combater essa doença tão terrível, na verdade. Doutor Hércules, fala um pouco sobre saúde pública no Espírito Santo. A gente conversava aqui um pouquinho antes de iniciar o programa, só falava sobre alguns avanços que o Estado tem dado, alguns passos que o Espírito Santo tem dado, o governo do Estado tem dado, para melhorar a saúde pública, que é uma área que, sem dúvida alguma, eu sempre falo, é o calo, talvez, de todo governo, de todo governante, do prefeito, do governador, do presidente da República. Saúde pública não é fácil de gerenciar, não é verdade? É, o déficit é muito grande no Brasil inteiro. O Espírito Santo não poderia ser diferente. Algumas coisas melhoraram aqui, houve alguns avanços, mas ainda deve muito à população. Houve alguns avanços, por exemplo, aqui na Grande Vitória, conseguimos, a partir de agosto, a Promata iria fechar, mas com a luta do secretário de Saúde, da doutora Penha Dávila, da Santa Casa, do Márcio, enfim. Com a luta da Comissão de Saúde também, eu sou o conselheiro benemérico da Promata, também ajudei com o Sebastião, com o Perácio, enfim, com a diretoria da Promata, entregar a Promata à Santa Casa. Com isso, a qualidade da assistência médica hospitalar para as gestantes vai melhorar muito. Dentro, em breve, não que a equipe que estava seria ruim, não, mas vai melhorar mais. Por quê? Porque é um hospital escola, então passa a ter o professor, passa a ter o residente, passa a ter o plantonista, o interno de sexto ano. Então, com isso, com certeza, e também essa ligação forte com a rede de cegonha, a assistência à gestante, a parturiente, será muito melhor. Outro avanço que nós tivemos aqui foi o Hospital do Ferroviário, aqui em Santo Quarto, que é o hospital. Lutamos muito para não fechar, acabou fechando, depois conseguimos a reabertura desse hospital com a requisição administrativa do hospital. Hoje, agora, esse mês, o governador esteve lá conosco, com o secretário Ricardo de Oliveira e com a diretoria também do hospital, colocando a disponibilidade da população cirurgia de mão. Existia uma fila, ainda tem uma fila grande, cerca de duas mil pessoas aguardando a cirurgia de mão. Bom, o que aconteceu? Em 90 dias, essa fila vai desaparecer. Dentro de poucos dias também, será entregue à disposição da população cinco salas de cirurgia com 42 leitos de ortopedia. Só um leito de retaguarda para eliminar também os corredores dos hospitais, conforme a população denuncia. Esse foi um avanço. Outro avanço que tivemos também foi agora na questão do hospital geral de Cariacica, que não vai servir só Cariacica. Era o nosso anseio, nossa pedida ao governador também, que fizesse um hospital geral em Vila Velha. Ele explicou o seguinte, nós vamos fazer um estudo e resolveram fazer um hospital, também fui de acordo, com o hospital geral na Leste-Oeste, que vai se vir Vila Velha, Viana, Cariacica, enfim. Fica bem na divisa ali, né, doutor? Fica na divisa, na Leste-Oeste, perto do Vale Encantado. Então, com isso, vai desafogar muito a urgência e emergência desses hospitais. Esses avanços foram importantes e nós temos ainda o Bezerra, que vai ser tirando a cirurgia de mão de lá, o Bezerra lá em Vila Velha. Vai melhorar o ferroviário hoje, que chama doutor Nilton de Barro. Então, na verdade, tivemos alguns avanços aqui na Grande Vitória também. Doutor Hércules, a gente também conversava um pouco sobre a questão do hospital São Lucas, né, que acaba de ser reinaugurado recentemente, foi agora há poucos dias. E o senhor falava de um procedimento que foi implantado no hospital, que acaba sendo até de primeiro mundo, a questão da classificação de Manchester. Como que funciona essa classificação? Funciona o seguinte, o São Lucas, que estava dentro do HPM, foi dia primeiro para o lugar de origem e começou esse atendimento de urgência e emergência. Existe a classificação de Manchester o seguinte, tem a cor verde, que não é urgência, tem a amarela, que é mais ou menos, e tem a urgência e emergência, que é vermelho. O paciente chega acidentado, na ambulância, por exemplo, o SAMU 192, para e desce com a maca, o maqueiro desce com a maca e tem aquela linha vermelha. Se o paciente é grave, ele já corre direto, acompanhando aquela linha vermelha e vai direto no local do primeiro socorro de urgência e emergência. Essa é a classificação de Manchester e que está funcionando muito bem. Eu fui lá, visitei o hospital e fiquei maravilhado com o que eu vi lá. Quero dar os parabéns a todos os servidores, do mais simples até a direção do hospital e ao governador Paulo Arturo, que é o secretário Ricardo de Oliveira também. É muito importante ter essa classificação do Herb, porque a gente sabe que muitas vezes situações até simples de serem resolvidas acabam levando muitos pacientes a óbito por conta desse ordenamento não ser com classificação. Então, espero até que todos os hospitais tenham esse tipo de classificação para poder atender os pacientes com a sua prioridade de atendimento, não é verdade? Isso é muito importante. Com certeza. A classificação de Manchester é coisa do primeiro mundo e, felizmente, nós já temos o nosso hospital. Tá certo. Vamos para mais um rápido intervalo. A gente, daqui a pouquinho, volta e continua conversando com o deputado estadual doutor Hércules Silveira. Fique ligado, não saia daí. A gente já já está de volta. De volta com o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV, hoje recebendo o deputado estadual doutor Hércules Silveira, que também é presidente da Comissão de Saúde dessa semana. A gente está falando sobre saúde, né, doutor Hércules? A gente está falando sobre saúde pública. Doutor Hércules, como que são os trabalhos da Comissão de Saúde, mas sentiu também de fiscalizar o governo de Estado nas ações, enfim, da saúde pública no Espírito Santo, não é? Na verdade, a Comissão de Saúde, tem pessoas que pensam que o deputado trabalha só naquela hora que tem a sessão ali, que vai ao ar. Nada disso. O deputado tem as comissões. E eu priorizo, aliás, só me interessa mesmo a Comissão de Saúde. Pelas câmaras que passei, pelos três mandatos na Assembleia, só quero mexer com a saúde, porque a saúde é o maior patrimônio que você tem e você não pode perder. Você perdeu a saúde e dificilmente você vai recuperá-la. E às vezes recupera com muito sofrimento. Então, a Comissão de Saúde faz audiência, não só dentro da Assembleia, mas faz nos municípios também, no Estado inteiro. Nós temos um problema em determinado município. Nós vamos lá levantar aqueles dados e trazer um diagnóstico para o governador e o secretário de Saúde no sentido de suprir aquela necessidade. Então, nós fizemos audiência em Cachoeiro, em Guarapari, em Guaçuí, em Alegre, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, fizemos mais de uma dificuldade, São Gabriel da Palha, com relação ao Hospital Santa Rita, que estava fechado. E que depois de muita luta, muita conquista, compreensão do governo e também do prefeito atual, Henrique Vargas, com toda a sua equipe, nós conseguimos a reabertura do Hospital São Luís, ou melhor, do Hospital Santa Rita, lá em São Gabriel da Palha. Assim como nós lutamos também aqui, já falei, o Hospital João Dias de Barra e Santo Oquato, para oferecer mais leite à população. Doutor Hércules, com relação também à questão do gerenciamento da saúde, o senhor falava sobre essa governança por regiões, esse gerenciamento por regiões que o governo está implantando. Isso pode melhorar um pouco também a saúde dos municípios do interior, porque, querendo ou não, os hospitais da Grande Vitória, por serem regiões metropolitanas, ou por serem uma região metropolitana, acabam recebendo muita demanda do interior. Como diminuir, talvez, essa demanda do interior na Grande Vitória, melhorando a saúde nos municípios, não é verdade? É, com certeza. Nós não podemos admitir que o cidadão sai lá de São Mateus para vir fazer uma ultrassonografia, uma homografia aqui. Não podemos admitir que a pessoa sai lá de São Gabriel da Palha, sai lá de Montanha, para vir fazer uma cirurgia pequena, uma cirurgia de hérnia, cirurgia de visícola. Pode fazer no seu município mesmo. Então, essa governança, ela quer fixar o cidadão onde ele mora. Você tira o cidadão da rua, o sofrimento dele, as filas e também a resolutividade que ele pode ter no município dele mesmo. É nesse sistema de integração também, de consórcio de saúde também, muito importante nos municípios, juntar a todos os municípios, e construir uma governança para que aqueles problemas sejam resolvidos no seu local de origem. Doutor, a gente fala, falando um pouco também sobre a questão da maternidade, né? A Promatre, recentemente teve um problema que foi fechado, depois foi reaberto. Hoje a Santa Casa está assumindo, assumiu a Promatre, não é verdade? É, na verdade, a Promatre ia fechar, mas com a luta do governador, do secretário, a doutora Penha, a nossa luta, a Comissão de Saúde, eu também sou conselheiro benemércio da Promatre, nós conseguimos fazer com que a Promatre não fosse fechada e fosse entregue à Santa Casa. Então, a Santa Casa de Vitória passou a administrar muito bem a nossa Promatre, que não teve interrupção nenhuma, só que elas, enquanto ainda estavam com problema de receber verbo do Estado e que acabou não conseguindo, mas que o Estado assumiu toda essa dívida, junto com a Santa Casa, e isso foi sanado e a Promatre está melhorando cada vez mais. Doutor, Hércules, para resolver talvez o problema da saúde nos municípios, você acha que o consórcio, o consórcio de saúde pública para os prefeitos é uma boa alternativa? Principalmente porque a gente está vivendo uma crise terrível no país inteiro. Os prefeitos estão passando por um momento muito complicado para gerenciar os seus municípios. A gente sabe que sem dinheiro é difícil fazer alguma coisa, né? E não tem como levar nem o pires para o governador, nem para o presidente da República, que está todo mundo na mesma situação. O consórcio é uma alternativa? Alternativa. O que você viu no passado era muito comum, em alguns municípios grandes, aparecia um vereador, um deputado, e queria separar aquele bairro, aquele distrito, fazendo um município. Com isso, foram criando vários municípios pequenos. E o município pequeno não tem condições de sobrevivência. O que acontece? É preciso que eles se unam, principalmente essa questão da saúde, para que cada um possa ajudar o outro e fazer com que o cidadão não fique nas filas da Grande Vitória, que ele não fique na estrada. Quantas vezes você vê aí a ambulância tal foi acidentada com um paciente que veio consultar. Quer dizer, a ambulância deve ser usada para casos de urgência e emergência. A ambulância não pode ser usada como condução comum. Isso você bota no avanço, você bota no outro carro, no táxi, enfim. Então, na verdade, essa questão do consórcio de saúde é uma forma inteligente de ajuda mútua, que é um sistema dos mais inteligentes que nós conhecemos. Doutor Hércules, em forma mais geral, em regra mais geral, o que o senhor, na opinião do doutor Hércules, o que pode ser feito para melhorar a saúde pública no Espírito Santo? O que ainda pode ser feito além? Qual, na visão do senhor, o que precisa melhorar? Não tem segredo. Agora, na missa dos políticos católicos, eu falava com o D. Luiz. D. Luiz me perguntava, o que nós podemos fazer para melhorar a saúde pública? D. Luiz, precisa de melhorar a atenção primária. É preciso que os prefeitos invistam na unidade sanitária. Porque a unidade sanitária é o primeiro passo que você dá. Se você sentiu uma dor, ficou doente aqui, você vai na unidade sanitária. Saiu dali no PA, é o segundo passo. PA também é uma atividade que é do município. Mas é preciso que o Poder Público Central destine verbo para os municípios. Os municípios estão quebrados. O Estado não está quebrado graças à eficiência do governador Paulo Atônio. Está gastando mais com a saúde do que deveria gastar. Assim como os municípios também. O que tem que ser feito? A unidade sanitária funcionar, depois o PA funcionar. E, por último, se ele não conseguir resolução, o atendimento na unidade sanitária, se não conseguir no pronto atendimento, que é o PA, aí ele vai para o PS, que é o pronto-socorro. Então, é preciso que os municípios melhoram a atenção primária para que o problema da dor de cabeça, da febre, da hipertensão, da diarreia, enfim, de todo o mal súbito que a pessoa tem, ele resolva no seu bairro. E que não vai para o PA, que ele acaba indo para o pronto-socorro, que ele acaba indo para o corredor, que não tem medicina que possa melhorar. Melhora a atenção primária, a atenção básica, que vai melhorar o sistema de saúde do nosso Brasil. Não é só no Estado, não, no Brasil inteiro. Então, Hércules, o nosso tempo já está acabando, infelizmente, mas gostaria que o senhor, abrindo aqui as câmeras da Imagem TV, a câmera do programa Jogo Limpo, que o senhor deixasse uma mensagem. A gente está em dezembro, chegando já próximo aí do Natal, do Réveillon, do Ano Novo. Deixou uma mensagem para os telespectadores de Natal, de Ano Novo, para todo mundo que está acompanhando a gente. Está vendo? Para você e para o nosso programa Jogo Limpo, eu desejo felicidade, dizer da satisfação de estar aqui, nesse programa tão valoroso, que tem uma audiência tão importante. E para você que está em casa, eu desejo a você um Feliz Natal, um Ano Novo muito melhor. Se Deus quiser, e Ele quer que a gente tenha mais paz, mais compreensão, e que nós possamos, cada dia, olhar para o nosso próximo. É o que eu desejo a você, e que nós queremos que você seja muito feliz, e vamos, com Deus, fazer com que 2017 seja muito melhor do que 2016. Tá certo. Doutor Arcos, a gente que agradece o senhor por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui ao programa, conversar um pouquinho com a gente sobre política e sobre saúde, e deixo nossa mensagem também, agora ao fim, no programa Jogo Limpo. Muito obrigado, obrigado por você ter vindo, um grande abraço, viu? Parabéns aí pela sua atuação, pela sua trajetória política, por essa luta, em especial, na questão da saúde, que é tão importante. A gente sabe como o nosso povo sofre pelas questões da saúde, não é verdade? Hércules, obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, pode falar. Saúde, saúde e saúde. Isso é o que a gente deseja para todos os nossos telespectadores da Imagem TV. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a nossa audiência, a sua companhia, lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas, 7h30 da noite, com duas reprises todos os dias, 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Você também pode assistir a gente pela internet, o endereço é imagem.tv.br, barra ao vivo. Obrigado pela audiência, pela companhia, que bom ter você junto conosco. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho